Isso é importante porque como nós aprovamos o projeto de resolução esse ano e a Procuradoria foi instalada esse ano, nós precisamos levá-la ao conhecimento do público do Senado Federal e também do Brasil inteiro, porque a Procuradoria é muito importante, é uma forma de institucionalizar a luta por uma sociedade mais equitativa, ou seja, por um parlamento, por uma sociedade onde homens e mulheres dividam espaços iguais. Então é muito importante, o Brasil já conta com o Ministério, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres, e estava mais do que na hora do Parlamento Brasileiro ter também algo institucionalizado para que a gente possa desenvolver da melhor forma a nossa luta por mais mulher na política, por uma sociedade sem violência, pelo empoderamento das mulheres.